Música Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz do Blog Literatura e hoje eu vim concluir o mês de outubro mostrando pra vocês os livros que eu li, que eu recebi e que eu emprestei. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu recebi de editoras. Eu recebi da editora Aleph vários livros muito bacanas. Eles estão lançando e relançando livros geniais, assim, eu estou muito empolgada com todos eles. O primeiro, assim, não foi o primeiro que eu recebi, mas é o que eu mais estou afim de ler. Eu tô querendo ler esse livro desde junho, que foi quando eu fui num evento da editora, que eu vou deixar o link ali embaixo pro post que eu fiz sobre esse evento, que tem vídeo também, vou deixar ali embaixo o link. Lá eles contaram um pouquinho sobre esse livro e eu fiquei, assim, ansiosíssima pra ler esse livro, porque eu gostei muito da premissa, que é A Mão Esquerda da Escuridão, dessa autora que eu ainda não sei pronunciar, mas eu vou saber, né, quando eu for fazer a resenha desse livro eu vou saber pronunciar o nome dela. E, gente, é uma autora, certo? Então aí já me deixa, assim, entusiasmada. Aí depois eles me enviaram Um Cântico para Leibovitz, do Walter Miller Jr. Eu estou muito ansiosa com esse livro porque é uma distopia pós-apocalíptica e é uma coisa bem diferente, assim, do que eu costumo ler, apesar de eu ler distopias pós-apocalípticas. Então, tira o leitor do comodismo, sabe? Eu gostei bastante da premissa dele, então eu tô bem ansiosa. Daí depois eles me enviaram o Valles, do Philip K. Dick, que é o mais recente relançamento deles. Então eles estão relançando todos os livros deles do K. Dick, com essas capas, assim, com essa padronização. Tá ficando muito bacana. Eles também enviaram o Cultura da Conexão. É um livro bem diferente do que eu estou acostumada a ler, totalmente diferente. Mas eu fiquei bem, assim, interessada por ele, pelo que ele tem a dizer. Então talvez eu venha ler, talvez o ano que vem, no começo do ano que vem. Não esse ano, porque, né, tô ficando louca, gente. A gente já tá terminando o ano e eu ainda não li todos os livros que eu queria ler esse ano. E por fim, na editora Alaph, eles me enviaram o Violent Cases, que é uma HQ do Neil Gaiman. É a primeira que ele fez em parceria com o Dave McKean. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu já li e eu posso adiantar. Aqui, ó. Já volto pra falar com ele sobre vocês. O Gump Editorial Record fez uma surpresa pros parceiros e enviaram o Indo Longe Demais. Eu nem sabia, pra ser sincera, da existência desse livro. Então, eu ainda tô pra descobrir o que ele tem aí pra passar pra gente. Não sei se eu vou ler, mas, enfim. Eles estão apostando bastante nesse livro. Já a editora Companhia das Letras me enviou o Americaná ou Americana, você que escolhe, da Chimamanda Nigozi Adich. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Principalmente por conta das críticas positivas em relação a ele. Então, provavelmente esse ano eu ainda vou ler e volto pra conversar com vocês. Aí, eu emprestei algumas HQs do meu namorado. Porque a editora Aleph me enviou o Violent Cases e eu fiquei muito empolgada. Aí, eu decidi começar por nada mais, nada menos que Sandman. E aí, tem os quatro primeiros livros, né, que foram lançados aqui no Brasil. Que é uma edição de 10 anos atrás, mais ou menos. Então, são bem velhinhos, mas muito cuidados, porque ele é super cuidadoso. Então, aqui tá o primeiro. Eu acho que eu vou mostrar na ordem certa, tá? Ele colocou pra mim na ordem certa, mas não sei se eu já tirei. Eu já li a primeira revista do primeiro volume, então tem bastante coisa ainda pra ler. Por isso que eu não vou mostrar já já pra vocês sobre os livros que eu li, porque, né, eu ainda não dei como lido. Mas eu já tô gostando bastante. E, por fim, ele me emprestou a saga do Monstro do Pântano, que é o primeiro volume dessa saga. Que, assim, só foi publicado esse primeiro volume, porque depois a editora parou de existir. Mas, mesmo assim, ele disse que é bem fechadinho, então eu peguei pra ler se eu me empolgar com essa história dos HQs. Por fim, eu ganhei alguns cordéis, vamos dizer. E eles vieram diretamente de Fortaleza, e eu adorei, gente, porque eu comecei a ler em agosto, acho, cordéis. E eu fiquei super empolgada, eles são encantadores. E pra vocês preconceituosos que falam mal do Nordeste, tá vendo? A cultura do Nordeste também é muito boa. Não vou falar que é superior à nossa, porque a gente não pode fazer isso, porque seria preconceito também. Eu tô aqui dando um puxão de orelha lendo os preconceituosos. Mas, enfim, eu fiquei muito puta com essa história de preconceito contra os nordetinos. Então, tá aí uma puxada de orelha em você que é preconceituoso. Ai, gente, como eu sou mala, né? Mas, enfim. Por último, e agora por último mesmo, eu recebi uma coisa não de uma editora, mas dessa empresa, chamada Granado. Eles têm uma linha de esmaltes de escritoras, que homenageia aí várias escritoras famosas. E eu tenho aqui dois esmaltezinhos que eles enviaram. Eu ainda não vou mostrar direito pra vocês, porque eu estou pra fazer um post e um vídeo especial sobre isso. Então, não vou dar spoilers, né? Aliás, vou dar um spoiler. Sim. Bom, agora as coisas que eu li, né, em outubro. Começando por Sentimento do Mundo, do Carlos Durmão de Andrade. Na verdade, é uma releitura. Então, eu li pro vestibular, mas é sensacional, assim, esse livro. Os poemas que tem aqui. E, ó, é uma dica muito forte pra quem gosta de poemas. Aí, depois, eu li o segundo livro da série Desventuras em Série, que é A Sala dos Répteis. E segui lendo o terceiro, que é O Lago das Sanguessugas. Depois, por fim, eu terminei, enfim, o 20 Mil Legos Submarinas, do Julius Vernes. Julius Vernes. Calma, Melhor. Não se empolgue. Muito bom, eu já fiz resenha. Então, pra quem quiser saber mais sobre o que eu achei desse livro, o link vai estar ali embaixo. Depois, então, eu li o Serraria Baixo Astral, que é o quarto livro da série Desventuras em Série. E, né, nesse mês foi só isso que eu li das Desventuras em Série. Daí, eu continuei as minhas leituras com Reparação, do Ian McKeon. Que eu já disse pra vocês na resenha, que eu vou deixar ali embaixo. Que é o livro que eu mais gostei de ler esse ano. Então, disparado, assim, é o livro... Meu xodó, sabe? É o livro xodó do momento. Então, todo meu amor por esse livro. E eu terminei o mês lendo Jane Austro, Persuasão, dela. Que é o último livro dela publicado e escrito. Eu já li, né, eu tô fazendo esse vídeo dia 5. Mas eu já li, então, depois eu venho conversar com vocês sobre ele. Sensacional. E, por fim, eu li, então, o Violent Cases. Foi uma leitura bem confusa. Porque o livro em si tem essa premissa, né, de ser confuso. Por conta do personagem principal. Mas eu vou reler essa HQ e vir conversar aqui com vocês sobre ela, tá bom? Bom, ufa. Foi isso que eu li no mês de outubro. Que eu recebi, né, ganhei, emprestei, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês leram. O que vocês compraram, receberam e emprestaram. Que eu vou ficar muito feliz de conversar sobre isso com vocês. Então, se vocês gostaram, deem um like pra mim. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.